Algumas dicas de segurança para a gente entrar numa área como essa. Primeiro, tem que estar de calçado, que é importante. Muitas vezes a pessoa não está, né? Porque vem passear. Segundo, é uma área que pode ter cobra. Então, se você tiver uma peneira, é bom utilizar. E não sai do caminho, né? O caminho. Olha aí, o lago que foi criado aqui, mas a nascente do lago é ali, é natural. Então, aqui tem muita nascente. Olha só. Araucara, que é típico da nossa região. Bem-vindos ao curral. Chegando até aí, você tem que parar aqui. E a gente vai para o fervedor agora. É assim, tudo de previsto sai mais gostoso, sem programação. E aqui a gente vai ver essa nascente, que é típica, parecida com o bonito no Mato Grosso, que a água ferve do chão. Na realidade, não ferve, mas ela brota do chão. A gente vai ver isso agora. Burbulha. A gente chama de fervedor aqui. A gente vai ver agora. Aqui tem um inseto que fica a gente ardido, que vai atingir no tubo. Então, a gente passa um pouquinho repelente, porque é natural. É onde tem a mata preservada. A gente vai entrar aqui rapidinho. Preservação permanente, uma APP, né? Ninguém vai cortar. Então, os insetos. Vamos chegar ali rapidinho. Os pássaros. Olha a água, gente. Você não vê muito peixe, mas olha só a transparência dessa água. Não tem poluição, não tem nada. E o tamanho da vegetação, olha só isso aqui. As folhas, dessas avencas, dessas roquídeas. Olha só. Aqui a natureza derruba e a gente não mexe. Você pula por cima do... Olha a perilequinha aqui. Vamos pegar um desenho nela ali, tá vendo? Tem que chegar perto dela. Ela vai pro lado. Aonde? Eu não tô vendo ela. Não, não. Não, não. Caiu, mas. Você tá bem nas costas dela. Ela sai, velho. É, que eu tô muito pegando. Tá bem. Você tá bem nas costas dela. Por isso que não pode vir sozinho, nem no final do dia, nem no amanhecer, porque é quando eles estão caçando Olha só, cara, vou dar uma viral só pra vocês verem aqui o tamanho disso Uma nascente gigante de água ferve aqui, eu vou mostrar pra vocês agora E a gente não entra, né gente, é proibido entrar É, você pode verificar, ó, quanta água brotando do sol, vou ver o cartinho depois Olha que coisa linda, olha a transparência dessa água Carrega Com a boca brilhombe, por isso não voca o camarada, eu vou pôr muito repelente e vai rapidinho E desde o ator, fechando esse vlog aqui, é uma nascente que muita gente não tem quantitão de gente, que mora no Rio de Janeiro, né? E a gente só encontra na polícia reservada, mas até lá, que você venha ficar aqui aí, chegando aqui no curral, que você venha olhar para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá. Tchau, tchau.